Bom, tudo bem pessoal? A questão é a seguinte, a questão do coronavírus está na cara que é uma guerra biológica dos marxistas internacionais é uma guerra biológica que está afetando todas as ações você pode ver sai do Irã vem para a Itália passa por Turquia, passa por Polônia Alemanha que está fechada com o marxismo internacional né até o talo, por obrigação enquanto a metade do povo é silenciada, não pode falar nada sobre pena de prisão tem 15 mortes povo já adestrado povo já doutrinado povo já escravizado aqui na Espanha milhares de casos por que? querem matar os velhinhos franquistas? essa é a vingança do marxista internacional? o eterno parasita? pois é o que estão fazendo aqui entendeu? a Itália né querendo se vingar da Itália marxista internacional a gente sabe a gente sabe a gente não vai calar a gente sabe a gente vai disseminar o que eles querem é destruir as economias aqui encher de comunistas aqui essa é a guerra que eles estão fazendo a guerra que fizeram antes como o general Patton falou que mataram o povo decente que mataram que escolheram o inimigo errado mataram o povo decente para encher de comunistas e degenerados quem criou o comunismo? quem criou o comunismo? quem comanda a maçonaria? está aí as respostas não precisa você procurar muito é só você começar a pesquisar quem comanda as igrejas evangélicas que são verdadeiras ordens de adoração a satanás que vendem um evangelho enganoso quem comanda a igreja católica? outra ordem de mentira? cadê esse papa amaldiçoado? que não fala uma palavra da Itália no que está acontecendo na Itália por que que esse amaldiçoado não fala? por que que esse demônio não fala? cadê esse papa comunista de merda? cadê esse papa de comunista de merda nessas horas? querendo confortar as famílias desgraçado entendeu? por que que o número não cresce no Brasil só cresce aqui nesses países alvo? parece que o vírus agora está escolhendo o país parece que o vírus agora tem fronteira tem conhece esse obre lei de imigração é isso? é isso que está acontecendo meus amigos está acontecendo é o seguinte eliminação das populações raízes daqueles que se opõem ao globalismo internacional ao marxismo internacional é o que está acontecendo é o que está acontecendo então antes de vocês pensarem em alguma coisa meu amigo é a nova ordem mundial que eles querem não existe direita ou esquerda é tudo braço diferente de um mesmo hot child é o braço direito de um mesmo hot child esse povo aí que foi expulso daqui antes meu amigo eles não foram expulsos porque eram brigavam com os europeus e sim porque brigavam entre eles só mudavam os nomes é isso que acontece contra não é questão de povo nem nada é questão de das máfias que eles montam das máfias que estão destruindo todos os lugares por onde eles vão entendeu isso é pior do que praga isso é pior do que praga não é contra a etnia não é contra o povo não é contra nada e sim contra as máfias que esses demônios satanistas cabalistas disseminam pelo mundo esses filhos do demônio vocês amaldiçoados vocês não não terão lugar pra vocês se esconderem a hora de vocês vai chegar e vocês serão cobrados por isso